. 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 Vamos que vamos Vamos que vamos pra mirar Colar pra cá Gómer Vamos Gómer no batalha sozinho Então cola pra cá Will Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tava no time naquela hora Enquanto a Vira chegou Não tava no tempo Você também não tava Will Tem um corpo que se movimentando por ali Will Will Ae, pede pra galera Obrigado Will 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 Vai virar, ó Will, Will, Will 10 1 2 3 1 E aí, eu vou contar 10 Vou contar 10 10 2 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Forte abraço Foi Jeff Forte abraço Foi Jeff Aí Vamos Vamos aguentar até a final Vamos aguentar até a final Já tô vendo Já Não sei A Jota Ae, cola pra cá A Jota O 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 E aí, a Jota chegou demais, já acertei a roupa, já vou matar, já vou chegar matando, tá? E aí, a família levanta a mão, 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 levanta a Mata-se em cara no treco, mata-se em cara no treco Que bom fada porra, olha o flash Mata-se em cara no treco, mata-se em cara no treco Vem no voo, 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 ra Lima de três, dois, um, Lima AJ na batalha eu brinco com vocabulário, com alfabeto Tudo que eu faço me torna um alfa, ômega desde o primeiro Por isso que o tiro é certo, você é o AJ eu te mato Sabe porque que hoje eu passo rima? Tanto bombardeio com punchline que você acha que é Israel Palestina Mas isso não é e não sou palestrante nem vim da palestra Eu to correndo igual um atleta, acabando com esse cara que não ta alerta Nem se tivesse dentro da cidade, é por isso o memo ta iludido Só que meu mundo do eixo é o Z, a sua cidade ficou tão perdido Perdido é o cara, eu quero que se foda você é a rosa dos ventos Mano porque você vem com esses argumentos, pra mim são os maus elementos Cê quer vim agora mano com uma punchline e você vai voltar pra sua casa A guerra é entre Israel e Palestina, mas eu cresci foi na faixa de Gaza Na faixa de Gaza tem homem bomba, então você já tem que preparar Mano tem os cara que vem pra falar, e é esses que eu vim pra matar Você brinca com alfa, com beta, só que cê sabe que esse é de peixe Cê não é homem, ganha em alfa, você é o beta Ou seja, fica calado, cê é um peixe Ok, ok, ok Faz barulho pro primeiro round, família Pra eu sair com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Gomes Barulho pra quem gostou das rimas do AJ O A0 AJ, mas tudo que vai Volta! A mão pra cima, eu quero vengerar com a mão pra cima A mão pra cima é geral A mão pra cima é geral Porra, bico de doideira da porra Vem! 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 Ia se matar no gatilho, eu quero ver destravar Vai matar ou vai morrer! Vai morrer, ou vai matar! Ia se matar no gatilho, eu quero ver destravar Vai matar, ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai comb of! Você é um peixe, mas você tá mais pra o peixe ou nauta Pois tá iludido ali no seu aquário, acho que visão te falta Porque quando você tá rimando, eu vejo que você tá faltando Você é um peixe iludido no aquário, pensando que vive num grande oceano Só que você não consegue olhar, aborda aquilo ali que limita Hoje eu vim pra matar, porque sua cara que te capacita Você sempre vem com essas ruas rimas aí, falando que não é palestrante Mas você fala, ah hipocrisia, você tá palestrando a todo instante Você sempre vem, você sempre fala, o bagulho parece o horário político Ih, mamuleco, ótimo, eu já vou falar assim Um peixe na pare, se sente dentro do oceano, por isso que você é menino Eu sou um peixe, a batalha é o mar, foi feita pra mim, você foi de submarino Por isso que você faz, você não entende o meu raciocínio Eu não sou um peixe, eu sou o Drake no shake Por isso que o meu raciocínio é mais rápido do que você faz Sabe por quê? Que eu sou ligeiro Um peixe dentro do cardume com o poder de fala Entende que o que vale é quem tem mais dinheiro Você não entende tudo o que eu faço E é por isso mesmo que eu tô no sol Só que dentro do aquário não tem o poder De ser com fundo de panzol Tudo que você tá fazendo, no oceano você tá em segundo O peixe no aquário se sente no oceano E dentro da batalha eu me sinto no mundo Uou! Terceiro! 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 Terceiro Converso mais com quem é humano Eu sou um peixe, pode pá que eu siga insano Vocês vão morrer na praia, já eu vou viver nadando Você vai viver nadando naquele ambiente Ou seja, o seu oceano é um recipiente Você tem que entender, a vida é pirâmide Olha que coisa louca O peixe nunca vai andar com um tubarão na boca E comer com o megalodon Ou seja, o peixe se alimenta de ondas sonoras e som Você não entende o que eu faço, por isso você é imbecil O mundo é pirâmide, adivinha quem construiu Adivinha quem construiu, os caras lá no Egito Você vai falar que é o Gomes, olha que cara esquisito Os peixes se alimentam de som Tá bom, esse alimento tá bom Esse alimento tá bom, idiota Porque se se alimentasse do inseto, nós ia comer o ajota Não foi o Gomes não, já disse filha Mas você vai fazer um recipiente do que tu rima Caralho não, não ia comer o pai Porque você tá ligado aqui, nada entra, só sai você Não vê quantas rimas de trouxa, porque você tá ligado, suas rimas é meia boca Ele fez uma piada tão cabulosa Esse é o ajota, bem vindos ao Léo Lins do Ana Rosa Caralho Nada entra, só sai, esse era seu plano Você disse isso e chegou em casa e viu que só saia entrando Caralho Caralho, os caras quando eles querem ganhar eles é assim Do lado o ajota já virou o Léo Lins Esse moleque é inteligente Só sair entrando, o Gomes caga diferente Caralho 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 A Jota passando. Vai barulho para o dono, família!